Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, você vai ver aqui um vídeo perfeito, né, pra você que tá em busca de um jogo de futebol sensacional. Não restam dúvidas de que esse é o melhor jogo de futebol que temos à disposição no mercado hoje em dia. Só posso garantir pra vocês, sem sombra de dúvidas, né, cara, eu trago conteúdo aí de UFC, do eFootball. E, cara, pra você que quer jogar um jogo legítimo, de nova geração, de fato, é um jogo bem feito, bem produzido, bem mais em conta do que um jogo, do que um UFC 25, por exemplo, cara, vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o quanto o jogo é da hora, hein, cara. Porque, como vocês sabem, eu sempre trago pra vocês aí, estamos com uma parceria com o Gogos, sempre que eles lançam aí novas versões, que eu realmente acho versões muito bacanas, eu trago aqui como recomendação pra vocês. E essa não será diferente, porque nesses últimos dias ele lançou novas versões e eu fiquei um tempo sem trazer aqui pro canal. Só que, cara, realmente, em comparação à última versão que eu testei, fui testar essa nova versão que vocês estão vendo de fundo, realmente tá muito bacana, hein, cara, tá muito legal. E, é claro, eu falo pra vocês já de muito tempo, porque opções que esses Pets oferecem, hoje em dia, que os jogos atuais não oferecem, o próprio futebol tem um campeonato brasileiro bem cagado, mas tem lá presente algumas equipes, porém não tem como vocês quiserem fazer uma Master League por lá, um modo carreira bem bacana, com algum time do seu coração, isso não tem como, né, cara. Agora o UFC 25, apesar de ter um modo carreira, já não tem os times brasileiros. Então isso realmente é um ponto que só esse jogo vai ter, porque como vocês sabem, é o PES 2021, só que muito melhorado, muito atualizado, com os gráficos melhorados, com os novos uniformes, né, cara. Os novos uniformes do Campeonato Brasileiro estão todos lá presentes, os uniformes do Campeonato Brasileiro, primeiro, segundo, terceiro, temos pelo menos oito, nove uniformes para cada time brasileiro. As variações também de cores do calção, isso também tem. Os times europeus também, hein, cara, os times europeus aí da nova temporada, já começou aí, já está a Champions League rolando. Temos os novos uniformes também desses times europeus, pelo menos cinco, seis, sete opções, pelo menos de uniformes para cada equipe, né, cara. E, é claro, mais de 20 mil faces, porque, cara, as faces estão constantemente sendo atualizadas, e o grau de qualidade das faces, realmente, coisa de outro mundo, né, cara. Temos mais de 20 mil faces, todas as faces do Campeonato Brasileiro, diria para vocês que eu faço carreira com o São Paulo, já fiz com o time de Série B, já fiz com o time de Série A. É muito raro, pelo menos nunca vi algum jogador, mesmo aquele jogador com overall 60 no Campeonato Brasileiro sem face, né, cara. Então, realmente, é muito raro isso acontecer. Todos os jogadores brasileiros, basicamente, têm face. Então, é mais de 20 mil faces da Série A, da Série B, temos times da Série C também, temos times dos estaduais, temos times da Europa, né, cara, com todas as faces também. Realmente, 20 mil faces adicionadas, é algo realmente bem legal. E as que já estavam licenciadas do PES 2021, ele atualizou, melhorou a qualidade, melhorou o estilo, atualizou para ficar mais atual, então, com certeza, muito bacana. Outros pontos também, temos mais de 20 narradores brasileiros, internacionais, para vocês irem jogando e vai variando, realmente, é coisa de outro mundo, né, cara. E, é claro, então, temos que destacar para vocês, também temos mil estádios, basicamente, que têm as suas versões, que eu vou explicar para vocês, mas, realmente, uma quantidade absurda de estádios também, licenciados, com os cantos de torcida, com as faixas. Realmente, é algo que passa uma imersão absurda, né, cara. Sem falar dos placares e tudo mais. Então, realmente, é tudo muito realista. E podemos falar para vocês também que um ponto que a galera sempre pergunta, e eu sempre destaco nos vídeos, mas é sempre importante relembrar que o PET, infelizmente, é um recurso que só está à disposição do PC, né, cara. Do PC, infelizmente, não temos essa possibilidade de colocar os PETs para os consoles, porém, se você joga num console, especialmente no PlayStation, eu sempre separo para vocês a opção do Option File, que eu também deixo na descrição. É uma opção um pouco mais reduzida, né, cara, já que o Option File já não tem como colocar todos esses conteúdos, mas é bem legal, porque você também vai poder jogar com os uniformes, com as faces atualizadas de 2025, com os times atualizados, com os times licenciados, as ligas licenciadas. Então, é bem legal também para você que joga no PlayStation. Vejam, dá uma olhada no Option File, que eu também deixei aqui na descrição, porém, para você que joga no PC, cara, essa opção do Gogos, com certeza, é uma opção muito bacana, conforme eu estou falando para vocês, e conforme vocês vão ver aqui na descrição, vai ter algumas opções para vocês entrarem. E eu vou explicar para vocês como se resume, basicamente, essas versões. Já que temos a versão mais completa, que é a versão completa do PET por si só, né, cara, para você que já tem o PES 2021 ou na sua loja, ou já tem ele instalado, e quer baixar direto o PET, você vai ter a opção de baixar direto o PET, só que a versão completa, onde o PET vai pesar um pouquinho mais, porque realmente são mais conteúdos, então vai vir o PET completo, com todas as narrações, com tudo que eu acabei de mencionar para vocês no começo do vídeo. Então, é realmente uma opção bem legal para você que tem um pouco mais de armazenamento, se eu não me engano, vai ser necessário um pouco mais de 400 GB para instalar o PET completo, realmente para vocês terem o tanto de estádio, o tanto de narração, o tanto de uniforme, é muita coisa, realmente, o jogo fica um pouco mais pesado. Mas para você que não tem todo esse armazenamento, é claro, você também que quer baixar a versão completa, que eu acabei de mencionar para vocês, porém não tem o PES 2021 ainda, já que ele não se encontra mais presente nas lojas online, nas lojas físicas também, é bem raro de ser encontrado, você também pode baixar a versão que vem com o PES 2021, então tem a opção também, se você não tem o PES 2021, você garante o PES 2021 mais o PET, ou seja, basicamente você vai comprar um jogo novo, e vai ficar realmente muito mais em conta do que de fato um jogo novo, que, por exemplo, o UFC, que está custando mais de 300 reais, se vocês garantirem o PET e o jogo junto, vai ser muito em conta, com certeza, vale a pena dar uma olhada, porém se você não tem tanto armazenamento, e quer baixar o PET também, só que não tem tanta memória assim, porque realmente quase 500 gigas é muita coisa, vocês pegam a versão reduzida, que também vai estar aqui na descrição, tem tanta versão reduzida com o jogo, caso você não tenha o PES 2021, ou sem o jogo, caso você já tenha o PES 2021, na sua loja, né cara? É a versão reduzida, como eu falei para vocês, é uma versão muito mais leve, muito mais leve, porém também vocês não terão muitos conteúdos, né cara? Não terão todos os placares, não terão todos os narradores, terão um ou outro ali, realmente para vocês conseguirem sentir a mesma imersão, as placas de publicidade também não serão tão realistas assim, que nem a nova, que nem a versão completa, então realmente alguns conteúdos vai estar faltando, e vocês vão reparar isso, né cara? Realmente algumas coisas que estão faltando, porém, a experiência, eu já testei essas duas versões, dá para se dizer que a experiência é exatamente a mesma, porque você vai jogar uma Master League realista, vai ter o placarzinho ali, legal, né cara? Vai ter os estádios ali legais, pelo menos os principais estádios, vocês vão ver, que vocês vão ter a opção de baixar, é um servidor de estádio com 60 GB, que vem só os principais mesmo, com 90 GB, que vem um pouco mais, realmente de todos os times da Europa, de todos os times da América, ou de 300 e poucos GB, se não me engano, 260 GB, que vem todos os estádios, né cara? Série A, da Bundesliga, da La Liga, Série A, Série B, da La Liga, realmente todos os estádios vêm nessa versão, mas vocês vão escolhendo aí, vão baixando, na versão que mais se adapta a você, só que dá uma atenção, quanto a isso que eu falei para vocês, para você não garantir através do link errado, porque vai que você pega a versão completa, e você não tem armazenamento suficiente, então dá uma atenção realmente quanto a isso, como eu falei para vocês, conteúdos que temos no Extra Campo, eu acabei de mencionar para vocês, todas as opções de narrador, temos mais de 200 técnicos também, de opção para vocês utilizarem na Master League, temos a Master League Pro também, a Master League Pro, porém é uma versão que só está disponível na versão completa, que a Master League Pro é muito conteúdo, por isso que pesa demais, porque beleza, vai ter todos os técnicos lá, para vocês utilizarem, o Zubildia, o Tite, o Felipe Luiz, já deve estar lá também, nessas novas versões, que foi anunciado recentemente, como técnico do Flamengo, então realmente é muitas opções, porém, é claro, se vocês baixarem a versão completa, vocês terão o mod da Master League, que aí vocês terão as roupas da equipe que você escolher, por exemplo, do Flamengo, vai estar lá, roupa de coletiva, roupa de treino para o seu treinador, vai ter o CT do time lá também, com os quadros, tudo certinho, vai ter o Brás, vai ter o Rodolfo Landim, vai ter os presidentes, vai ter o diretor, realmente vai ter tudo, vai ser com certeza uma Master League extremamente completa, na hora de vocês darem a entrevista coletiva também, vai ter o painel com os patrocinadores atualizados, então realmente é uma Master League, que eu vou falar para vocês, que fora toda a atmosfera que passa dentro do jogo, na gameplay, com a narração e tal, da Globo, com os placares, da Copa do Brasil, do Amazon Prime, cara, muito da hora também, o extra campo também é bem legal, do Rumo Estrelato, da Master League, porque além de ter todas as faces, os preços dos jogadores também, ele colocou no Transfer Market, então é bem da hora, os preços dos jogadores estão muito realistas, porque quando vocês vão fazer a contratação, vocês verão lá os preços atualizados, cara, realmente muito da hora, o sistema de evolução de jogador também, eu testei, está muito da hora, para vocês conseguirem evoluir os seus jogadores, no modo carreira, então cara, e realmente como eu falo para vocês, é um conteúdo que é 100% dedicado no offline, é porque é para o público do offline, né rapaziada, vocês sabem que o público do offline, acaba ficando um pouco abandonado, por conta da EA Sports, não dá tanta atenção assim, até melhora o modo carreira, esse modo carreira que está no UFC 25 que eu testei, eu achei bem legal, porém eles não dão tanta atenção assim, né cara, e a Konami nem se fala, né cara, até hoje, o jogo já está aí há 3 anos, até hoje não temos uma Master League, realmente é bem triste, né cara, não temos uma Master League, simplesmente para o público da Konami, o público offline está totalmente abandonado, né cara, por isso que para você que joga offline, é uma opção boa, porque os servidores do PES 2021 já estão desligados, então não tem como jogar online, porque os servidores do PES 2021 já estão desligados, então não teria nem como, né cara, não tem possibilidade dele ser jogado online, né cara, essa versão que eu estou acabando de falar para vocês, é um conteúdo realmente dedicado para a galera, aquela galera que foi esquecida, do público offline, que curte fazer uma Master League realista, jogar um modo carreira treinador, aí se fazer como um treinador, fazer uma carreira jogador, e é claro, muita gente ainda está jogando o PES 2020, né cara, que eu vejo o PES 2021, o PES 2019, está jogando os PES antigos, porque o iFootball, como eu falo para vocês, não tem essa possibilidade, e a galera realmente consegue, muita gente que jogava o PES antigamente, não consegue se adaptar ao FIFA, porque é um gameplay completamente diferente, quem jogou PES por anos, realmente não consegue se adaptar, e acaba tendo que ficar jogando os PES antigos, né cara, eu vou falar para vocês que, beleza, de vez em quando é legal assim, jogar com os elencos antigos, mas para a galera que acompanha, realmente quer ter uma experiência um pouco mais completa, é péssimo, né rapaziada, é péssimo, por isso que eu, por isso que eu sempre recomendo aí para a galera, porque eu sempre, você sabe, eu sou sempre defensor do PES, por mim, se dependesse de mim, né cara, quando eu me voltava hoje com o PES, e abolia o iFootball, né rapaziada, por mim, se dependesse de mim, realmente isso aconteceria, por isso que eu sempre trago essas possibilidades para vocês, né, que quer continuar jogando o PES, eu também jogo, continuo, jogo mais o PES 2021, que eu estou mostrando para vocês, do que o iFootball, para vocês terem ideia, mesmo o jogo já estando aí há bastante tempo, sempre estou constantemente atualizando com as versões do patch, e é claro, como eu menciono para vocês, se vocês garantirem através de algum dos links na descrição, vocês terão aí pelo menos 3 meses de atualização gratuita, então realmente é muito em conta, vocês, toda atualização que for recebendo, você será notificado, você irá receber essa atualização gratuita, então cara, ele lança atualização pelo menos de 2 em 2 semanas, já com as novas transferências, com um packzão de faces, se o jogador já tem face, né cara, por exemplo, do Kaleri, que ele colocou nessa última atualização, o Kaleri ainda estava com o cabelo loiro, nessa última atualização, ele atualizou o cabelo do Kaleri, então constantemente ele está colocando as faces, porém, ele atualiza também os visuals dos jogadores, principalmente do Campeonato Brasileiro, então cara, isso realmente eu acho muito da hora, rapaziada, de 2 em 2 semanas, essa nova versão, então pelo menos por 3 meses aí, no mínimo, vocês terão acesso a essas atualizações, então realmente é um conteúdo muito da hora, muito da hora, realmente é um conteúdo extremamente completo, que só patch, option file, hoje em dia, dá como possibilidade de estarmos jogando, a galera realmente que joga no Xbox, que ainda joga o PS21, realmente sofre, eu vejo através dos comentários, que a galera realmente não consegue ter possibilidades, que gosta de jogar o PS21, porém, tem que jogar um jogo além de um jogo completamente antigo, ou tem que atualizar a mão, não tem possibilidade de licenciar, as ligas que estão genéricas, como a La Liga, a Premier League, realmente, é algo que pega um pouco na experiência do jogador, tem que ficar jogando com times genéricos, e a galera fala, realmente que tem galera que joga o PS no Xbox, fala que está pensando em vender o Xbox para comprar o PC, só para jogar esse patch, tá ligado? Realmente é algo que muitas pessoas comentam, nos vídeos, porque vê através das gameplays, que eu mostro para vocês, e fala, pô Manoel, eu estou pensando em vender o Xbox para comprar um PC, para poder jogar esse PS atualizado, porque realmente nos consoles hoje em dia, ainda mais Xbox, é bem complicado, né cara? Então a galera realmente pensa em fazer esse investimento, porque vê os vídeos, vê as gameplays, e realmente vê que é um conteúdo diferenciado, vê que é algo bem legal, né cara? Bem diferente, que proporciona para os jogadores, por isso eu que sou defensor do PS, sempre tenho que trazer essa dica para vocês, né galera? E basicamente foi essa, foram essas as informações que pudemos mostrar para vocês, então lembrando aí cara, dá uma olhada aí no link certinho, como eu falei para vocês no começo do vídeo, vê a opção que você quer, para não ter erro de você acabar baixando a versão errada, não imagina esse perigo, né rapaziada? Vocês garantem, vocês instalam, é bem rapidinho, é claro, é um pouco demorado, porque o conteúdo é muito extenso, porém depois que vocês baixarem, vocês vão jogar aí realmente algo bem legal, muitas pessoas me perguntam sobre configuração, é a mesma configuração do PS 2021, a única coisa que vai mudar é o armazenamento, por conta dos conteúdos que são colocados, faces, estádios e tudo mais, então isso realmente pesa um pouco mais, mas de configuração de peças, é o mesmo do PS 2021, então realmente é bem tranquilo para todo mundo rodar, né cara? Era um jogo que realmente rodava na maioria dos PCs, então com certeza, é o que se você tem um PC legalzinho aí, que vocês rodam alguns jogos, roda um GTA ali de boa, cara, com certeza vale muito a pena, você fazer esse investimento aí, para conseguir ter um jogo de futebol, que com certeza desbanca aí o UFC, desbanca o futebol, nem se fala né cara, mas vou ficando por aqui, manda esse vídeo aí para o teu amigo também, que está querendo um patchzinho bacana, para conseguir estar se divertindo com o PES, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou! Tchau! 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 Obrigado.